Fala pessoal, professor Bruno Barros, canal Tudo Sobre Geografia e hoje eu vou continuar a conversar com você sobre os asteroides mais especificamente sobre queda de meteoros na Terra você acha que algum dia pode cair um grande meteoro ou um grande asteroide na Terra? Bem, o assunto que eu vou falar com você hoje é o seguinte Qual foi o último grande meteoro a cair na Terra? Olha só que pergunta interessante Quer saber a resposta? Então vem comigo que eu vou explicar tudo sobre esse grande meteoro no vídeo de hoje Muito bem, então vamos falar sobre esse grande meteoro o último grande meteoro a cair na Terra Bem, não faz muito tempo assim Eu fiz uma pesquisa e aí eu vou ler na íntegra a pesquisa e comentar com vocês aí para a gente poder entender quando aconteceu e qual foi o efeito dele ao cair na Terra Bem, o último grande meteoro que se chocou contra um continente foi há 105 anos Bem, essa matéria não é deste ano Deixa eu ver de quando que ela é Ela é de 2011, então você pode pôr aí mais uns 10 anos aí Bem, há 105 anos provocando uma explosão com potência mil vezes maior que a bomba de Hiroshima Olha só, hein Só não virou a maior tragédia da história humana porque ela caiu num lugar desabitado A região de Tunguska, na Sibéria, no norte da Rússia As únicas vítimas à pancada espacial foram árvores E põe árvores nisso Uma floresta de 2 mil quilômetros quadrados Uma área pouco maior que a cidade de São Paulo foi derrubada Na verdade, o que aconteceu nesse evento não foi exatamente o impacto Já que a rocha explodiu a aproximadamente 5 quilômetros de altura Os astrônomos estimam que esse bloco tinha mais ou menos 70 metros de diâmetro E, por ser tão grande e rápido, não resistiu ao atrito com a atmosfera e se incendiou ainda no ar Olha só que perigoso, né? Esse meteoro Mas a natureza dele ainda é um mistério Como o meteoro não deixou vestígios depois da explosão Os pesquisadores acham que a coisa não era uma pedra comum Daquelas que vêm de asteroides A hipótese mais concreta é que ele fosse algo como um cometa Como esse tipo de aço é feito basicamente de gelo e gases Isso explicaria a ausência de pistas concretas na história da Terra Na história da Terra, pancadas como a de Tunguska foram relativamente comuns Apesar de não existir registro de um impacto maior desde o começo da civilização 10 mil anos atrás, acredita-se que essas trombadas acontecessem pelo menos uma vez por milênio Olha aí, perigoso, hein? Uma vez por milênio A maioria delas ocorre no mar Já que os oceanos cobrem 71% da superfície do planeta Por isso pode ficar tranquilo Porque a possibilidade de um objeto como o de Tunguska Cair aqui na Terra ou na sua cidade É de uma vez a cada milhão de anos Então praticamente é impossível que aconteça Então fica tranquilo aí E agora eu quero saber a sua opinião Você acha que é possível cair um asteroide gigante como esse que passou hoje O OR2 Você acha que é possível cair na Terra por agora, na atualidade? Ou você acha que é impossível? Comenta aqui embaixo porque o seu comentário é sempre muito importante E se você gosta de vídeos que falam assim de astronomia, de meteoros, asteroides Se inscreve aí no canal Eu vou trazer mais vídeos fazendo essa abordagem Aqui no canal eu faço vídeo-aulas de geografia Mas eu abordo também o conteúdo de astronomia Então se você curte esse assunto Se inscreve aí Pois vai vir muito mais nos próximos dias Beleza? Então muito obrigado por assistir esse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like E até a próxima Tchau! Tchau!